Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, mano, em algum lugar aqui embaixo, não sei se é aqui, mas deixa o like, fortalece aí, estamos chegando aos 20 mil inscritos e tem muito conteúdo, muita live top no canal. Então vamos fazer aquela aposta que eu duvido vocês não gostarem do conteúdo, é muita coisa top aí, eu tô falando porque é o que me dizem, né? Porque eu preciso. Sem zoeiras à parte, a gente tá com um rap do Ben 10 mil, do Omniverse, um novo amanhecer do Iron Master, mais uma vez Iron Master. Então, mano, salve, salve aí o cara, sigo ele, né? Infelizmente ele não me segue, segue nós aí, Iron Master. Tenta ajudar nós aí, mano, pedir pro Iron Master de coração, tentar ajudar a compartilhar esse react, mano, a gente tá sempre fazendo o react dele, Bob Esponja, Ben 10, Tartaruga Ninja, tudo que aparece aí a gente tá fazendo porque eu realmente curto o trabalho dele. Então, nada mais justo que ele dar uma forcinha também, né? Então, sem mais chororô, sem mais enrolação, Iron Master na voz, mano, é incrível. Eu curto também que é Papiros da Batata também que ele faz as parcerias dele. Enfim, mano, só vamos, tela de react. Já tamo aqui, ó, só, só vem curtir, mano. Play. Papiros da Batata, mano, viu? Falei. O universo como símbolo da paz Aquele nome que luta por ideais Acreditando que não irá deixar pra trás Porque ninguém pode morrer O multiverso é vasto conhecimento Não se perdeu Mas quando pensar Que vai acabar Tem uma luz Que essa luz sou eu Arma mais forte do universo Instrumento de paz Caiu no pulso de um garoto Muito tempo atrás Tanta gente me julgou Duvidou de quem eu era O garoto irresponsável Agora é símbolo da terra Be a Minitrix Com um em cada braço Eu posso fundir Seres do espaço Com quatro braços Com o novo sal O atômico Com o alixir Mas não se engane Sem guerra, só paz Essa é a função do Omnitrix Pois o tempo é confuso O passado O futuro Mas em todas as linhas Sempre vai existir o mal Então vamos começar Uma guerra temporal O vidário te vem Ainda não é o fim Tem universo no meu pulso Pra todo momento Farei do meu próprio jeito Porque eu faço O medo mal tua te pode ser forte Mas eu sou do tempo Porque o universo tem que acreditar O tecido do multiverso Está por um fio E um novo amanhecer Outra vez surgiu Porque eu não sou 10 nem 100 Eu sou 10 mil Caraca, mano Não sou o cara Brigando as peças E trocando de lugar Colocando os elementos Como eu bem quero Porque eu não hackeio Eu só tento aprimorar Pós-vos-auro A química não pode entender Não só lindui Nem causou Não posso me mover Pós-renormossauro Essa força vai te assustar Com o poder de uma fusa Pode me parar Um ataque abre a base Logo em uma reunião Outroate com seu plano Que não vai ter ascensão Pois a salvá-lo de um ataque Pude perceber Prender Que meu filho é você Duvidaram de mim Ainda não é o fim Tem universo no meu pulso Pra todo momento Farei do meu próprio jeito Porque não posso ter medo Um outroante pode ser forte Mas eu sou do tempo Porque o universo tem que acreditar O tecido do multiverso Está por um fio E um novo amanhecer Outra vez surgiu Porque eu não sou 10,100 Eu sou 10 mil Eu não sou 10 Nossa Eu não sou 10,100 Eu sou 10 mil Eu sou 10 final Eu sou 10 mil Eu sou 10 mil Eu sou 10 mil A vitória não pode ser do mal Pois pode ser, mas não vou lidar com todo esse poder Muito triste, baby É só de mim Seguindo um caminho tão ruim Mas tenha certeza Todas essas perdas você pode superar Eu sei que dói Sem mais tristeza Porque isso é só um relógio Seja um herói Que sensacional, mano O Mini Rap, mano Nossa Senhora, Famille Que isso, mano Iron Master, Papyrus A toda a equipe de produção dele Que é sensacional, mano Isso que eu quero dizer pra vocês Então de parabéns, como sempre, mano Eu curto a FU, mano Eu era viciado Eu acho que a maioria era viciado Quando era menino Quer dizer, eu sou adulto Adulto já Então eu acompanhava na minha infância muito o Ben 10 Jogava no Playstation 2, joguinho Mano, viciadaço, tá ligado? Enfim, espero que vocês tenham gostado E galera, mais uma vez Eu peço que deixem o like E comentem aí qual Sei lá, mano Qual o teu rap favorito do Iron aí Iron é nóis Segue nóis lá E ajuda a divulgar aqui, mano Vamos chegando aos 20 mil inscritos Então vocês também Deixa o seu like Valeu, falou E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.